F-F-F-F-F-Flethead Speed Shop A única oficina especializada em Rally Bateson da região com dinamômetro Revisão, performance, pinturas, customização de motos e capacetes Roupas, peças, acessórios, bali, tatu e estúdio Rua Adolfo Brito Santos, 136 Jardim Piratininga, Sorocaba Fone 3411-6995 Nossa fanpage Flethead Speed Shop Acesse nosso site, jethead.com.br Programa Hamilton Moto Aventura Muito rock and roll e super entrevistas Su, su, sucesso pessoal Boa tarde pessoal Su, 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 sucesso Programa Hamilton Moto Aventura na Rádio Fritura A rádio de todo mundo pessoal Nosso muito obrigado a todos de coração pelo carinho e pela audiência Eu e minha cachorrinha Valentina Aventura amamos vocês Su, 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 sucesso É isso aí garotinha Aventura Que legal E hoje o nosso tema é paixão por viagens de aventura off-road rapaz Isso é muito legal Não é garotinha Aventura? Oh Milton É legal demais cara Eu quero ser um aventureiro Uh, pelo Brasil e pela América do Sul É isso aí garotinho É isso aí Muito legal pessoal Não percam Bom Queria convidar a todos também que participasse conosco pelo Whatsapp Façam perguntas aos nossos ilustres convidados Pelo 98810-0001 Repetindo nosso Whatsapp 98810-0001 Bom Agora vamos iniciar nossa entrevista nesta tarde né Hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios os aventureiros motociclistas off-road Rafael Gimenez e Neto Que vão nos contar como tudo começou e sobre suas aventuras off-road pelo Brasil e pela América do Sul Pessoal Voltamos já já É rapidinho Não é garotinha Aventura? É isso aí pessoal É rádio free 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 Fritura É su Su Sucesso Pessoal É a gente Ferrugem Motor venenado Cerebro mecânico Eu sou de titânio E aço de borbado Lixado Eu sou rocego Oh, oh Que que? Meu pensamento É minha oficina Ideias ao vento Nas veias correndo Sangue Que sangue Gasolina Gasolina Eu sou do rock'n'roll Eu sou do rock'n'roll Eu sou do rock'n'roll Eu sou do rock'n'roll Oh, oh Hick'n'roll Eu sou do rock'n'roll Eu sou do rock'n'roll Eu sou do rock'n'roll Se rodas Se rodas são asas Só o que me preenche É a liberdade Eu sou do rock'n'roll Eu sou do rock'n'roll Eu sou do rock'n'roll Oh, I'm kicking 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 Red Hat Speed Shop A única oficina especializada em Harley Davidson Da região com dinamômetro Revisão, performance, pinturas Customização de motos e capacetes Roupas, peças, acessórios Bar e Tatu Estúdio Rua Adolfo Gris do Santos Sante 36, Jardim Piratininga Sorocaba Fone 3411-6995 Nossa fanpage Flathead Speed Shop Acesse nosso site flathead.com.br Sorocaba Sorocaba Harley Davidson Super promoção no mês de setembro Toda linha zero quilômetro 2016 Com taxa especial de 0,99 ao mês Mais redução de preços em até 10 mil reais Seminovas com condições exclusivas Entrada de 30% no cartão de crédito Em seis vezes sem juros Mais saldo financiado em até 60 meses Maior garantia em seminovas do Brasil Seis meses Sorocaba Harley Davidson Transforme seu sonho em metal Endereço Avenida do Aguirre 2122 Sorocaba Fone 153333-1888 O site sorocabahd.com.br Programa Hamilton Moto Aventura Muito rock and roll e super entrevistas Su-su-su-sucesso pessoal Boa tarde novamente pessoal Programa Hamilton Moto Aventura na Rádio Fritura A rádio de todo mundo Patrocínio Flathead Speed Shop Old Kick Custom Bar E Sorocaba Harley Davidson pessoal Boa tarde de coração novamente a todos aí pela audiência Pelo carinho Programa Hamilton Moto Aventura Sucesso aqui de audiência Graças a Deus na Rádio Fritura É muito legal pessoal E hoje o nosso tema é Paixão por viagens de aventura off-road Rapaz Isso é muito legal Não é garotinho aventura? Oh Milton É legal demais cara Eu quero ser um aventureiro Pelo Brasil e pela América do Sul É isso aí garotinho É isso aí É muito legal pessoal Não percam Bom Queria convidar a todos também Que participasse conosco pelo WhatsApp Façam perguntas aos nossos ilustres convidados Pelo nove oito oito dez zero 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 um Repetindo nosso WhatsApp Nove oito oito dez zero 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 um Bom Agora vamos iniciar nossa entrevista dessa tarde né Hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios Os aventureiros motociclistas off-road Rafael Jimenez e Neto Que vão nos contar como tudo começou E sobre suas aventuras off-road Pelo Brasil e pela América do Sul pessoal Seja bem vindo Neto Boa tarde pessoal Boa tarde garotinho Ô Neto Seja bem vindo Seja bem vindo ao nosso programa É um prazer estar aqui Boa tarde a todos os nossos ouvintes Que legal Boa tarde Rafael Boa tarde galera Boa tarde garotinho É nóis É isso aí Só fera né Milton Só fera Garotinho pelo jeito só você vai falar hoje Quer apresentar o programa Eu vou lá tomar água Se você deixar eu fico aqui Tá vendo Yuri? É não Não pode dar espaço Se não ele Ele pega o programa pra ele Pega pra ele Brincadeira né Yuri? É Jênico qual você acha o perfil psicológico do garotinho hein? Olha tem que tomar cuidado hein Ele tá aprendendo É tá vendo Jênico? Só de você me ajuda Eu 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 o que garotinho Eu Eu quero ser um garoto Off-Road Tá bom Você quer ser Então você vai ser Então beleza Garotinho Dá boas-vindas Aos nossos convidados Neto Novamente Seja bem vindo Neto Seja bem vindo Rafael Que Você sabia O meu sonho É É o Meu sonho não Eu já vou direto Vocês Deixa eu fazer uma viagem Off-Road com você Neto Demorou garotinho É só Só vim junto Que a gente leva você conhecer toda a América do Sul E o Brasil inteiro Veja aí Neto Olha Eu posso ir com o meu triciclo customizado Preto Cadillac Fosco metálico Demorou Demorou Vambora Eu quero conhecer com vocês Toda a América Latina Vamos lá Vamos colocar um pneu lameiro aí nesse triciclo E vamos pra cima Garotinho do céu Como é É incrível esse garotinho né Você viu que ele é Mas é Neto Eu quero Eu vou com o Rafael Com o Neto Eu vou levar meu Meu papagaio Harley Davidson E minha cachorrinha É a Valentina Aventura E vai ser assim Neto Enquanto a Valentina faz minha segurança A Valentina é sua segurança É minha segurança E o Harley vai por cima Filmando com o drone Agora garotinho Você tá preparado pra acampar também? Eu acampo Neto Eu não sei o que é isso Mas eu acampo Legal Você tem barraca? Não tenho Neto Vai ter que navegar Você não arruma uma barraca pra mim Pode ser mini Não demorou Eu sou pequenininho Eu coloco você na barraca do Rafael Porque eu ronco muito Ah é? Você ronca? Você é dojão? Você ronca? Você é dojão? Eu sou Sabe o que é dojão? Garotinha você vai chamar o nosso entrevistado de dojão? Já vai começar? Sabe o que é dojão Neto? É grandão Fora de mora e bebe pra caramba E o ronca também Bastante Esse garoto Tá vendo Rafa? Esse garotinho O Rafa não é dojinho Não o Rafa é menorzinho Ele é dojinho Pode chamar de polarinha Polarinha Estão me chamando de garotinho É Vocês nem chegam aqui Eles já chamam o Neto de dojão Você de polarinha Esse garotinho é terrível Não Assim ele vai perder o lugar na barraca Que ele tá querendo Vai colocar o garotinho pra dormir lá fora No relento Papo estranho Esse de barraca aí Ah viu Garotinho Você tá pedindo um favor pro cara Chama o cara de dojão Outro de dojinho Vai dormir no relento Vai mesmo Pode crer O cara A Valentina e o Harley Davidson Que vão ter que dormir fora também da barraca Por culpa do garotinho Dá até tosse de mim Dá até tosse Esse cara de pau Desse garotinho Aventura Mas Neto Qualquer cantinho dá pra mim Eu sou pequenininho Eu também sou dojinho Ah então tá bom Vou colocar você no baú da minha moto Tá bom Ah legal É quentinho Ei garotinho Bom garotinho Chega Chega não Ô Neto Posso Posso Contar pra vocês Uma Uma charada Garotinho Pelo amor de Deus Garotinho Charada agora Nem começou o programa Você já vem com charada É rapidinho Neto Rapidinho Você deixa Você deixa Rafael Manda ver É uma charadinha Bem legal Vai ter que fazer Todo mundo dar risada É esse o problema A charada dele é terrível Sabe Ele quer contar E deixa a gente Tá chateado Não Hamilton Eu fiquei uma semana Preparando Esse papinho Isso de uma semana É todo Você fala todo programa Que é uma semana mesmo Programa uma vez por semana É mas eu Mas eu fico uma semana Tô falando a verdade Tá certo Então conta logo Conta logo Conta logo Vamos lá Ó Então vamos lá Vamos lá Já que o Rafael e o Neto São da área da tecnologia informática Tá bem Tá bem informado Garotinho né Tá bem informado Eu já entrei no canal do Youtube deles É garotinho Vamos lá Vamos lá Rapidinho Rapidinho Tá bom Vamos lá O que é O que é Por que Por que Por que Por que Por que o que garotinho Fala logo Por que o computador Foi preso Ih Ih Eu não sei Você sabe Nem imagina Você sabe Nossa Nem faço ideia Sabe Jane Por que Por que o computador Foi preso É Por que Por que o computador Foi preso Não sei não Eu também não sei Eu não sei Ninguém sabe Ninguém sabe Só o garotinho Sabe Ninguém sabe Só o garotinho Sabe Ninguém sabe Só o garotinho Tá bom garotinho Só você sabe Conta logo Conta logo Só eu sei Só eu sei Só o garotinho Só o garotinho Garotinho Tem que continuar o programa Vai Então vamos lá Por que o computador Foi preso Resposta Por que ele executou Um programa Meu Deus Garotinho Eu já sabia Yuri Não Por favor Yuri Você ficou De ajudar ele Eu tentei É que a gente acabou Não se encontrando Essa semana É verdade É por causa da festa É uma correria Viu Garotinho Você Ah meu Tô todo sorrindo O neto O Rafael Foi boa garotinho Foi boa Até o Yuri A June Que é um sorriso Mais bonito Vai começar garotinho Obrigado garotinho Vai começar E só você Que é sarmoura Que não gosta Tá bom então garotinho Eu sou sarmoura Eu sou sarmoura Então chega de falar Você tá falando demais garotinho Agora vamos começar Com a nossa entrevista Chega Essa piada sua Já acabou com tudo Você já derrubou Pessoal Assista meu facebook Facebook.com Barra Garotinho Uma aventura Su 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 Tá bom garotinho Chega 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 Bom vamos iniciar a entrevista Nesta tarde com essas duas feras do off-road O nosso querido Rafael de Mendes E o querido Neto aqui junto com a gente também Netão É legal, né? Viu, Rafa? É legal você começar pelas raízes, né? Como começou essa paixão de vocês por moto? Na verdade, vem de família, né, Neto? É, isso aí. Na verdade, foi desde cedo. Vamos falar, sempre teve moto presente em casa, né? Meu pai sempre teve motocicleta. E a família do meu pai, em geral, eu acho que não tenho dúvidas disso, que eu herdei essa parte, está na raiz da família. Porque desde cedo, sempre teve moto em casa. Eu me lembro que com 15, 14, 15 anos, eu comecei a aprender a pilotar. E um amigo do meu pai em casa, com uma DT-180, ele deixava eu dar umas voltas no quarteirão. E aí, desde moleque, a gente começou a andar de moto. Depois de um tempo, eu comecei a... Meu pai deixava eu andar de moto, né? Naquela época, não tinha esse negócio de carteira de habilitação, era mais suave. E a gente também fazia umas voltinhas no quarteirão, não ia muito longe também. Mas sempre, sempre a moto teve presente na minha vida. Aí fui crescendo e a paixão sempre permanecendo junto, até comprar minha primeira moto. E de lá para cá, a gente não parou. E foi descobrindo, na verdade, que a moto pode te levar a lugares, a conhecer outras cidades, outros lugares. E aí a gente foi sempre explorando. E nasceu aí essa paixão pelo off-road, na verdade, que é você não ter limite para conhecer as paisagens, para conhecer os lugares, que geralmente os lugares mais incríveis, né? Não estão ali do lado da estrada, né? Você precisa sair um pouco, ir um pouquinho a mais, ir além, para você conhecer as belezas, né? Então... Que legal. Parabéns. E você, Rafa, como tudo começou? Bom, boa tarde a todo mundo aí. Minha família também sempre teve moto, meu pai. Minha mãe foi a segunda mulher a ter moto motorantim. Que legal, verdade, segunda. E a gente sempre teve moto, motinha pequena, né? Sempre comprou para a gente e tudo mais. E quando nós fizemos os oito anos, eu e meu irmão, cada um ganhou uma. E daí a gente foi crescendo, né? Em 2005 eu comprei uma Tornado, entrei em um grupo de internet e dali para frente foi o que foi. Conheci um cara chamado Nelson Bedd, de Ibiúna. Ele nos ajudou muito, me lançou no motociclismo off-road mesmo. Porque até então era só asfalto e tal. E o legal mesmo estava para fora de estrada, para você chegar nas cachoeiras, nas montanhas e tudo mais. E daí foi assim que a gente foi crescendo. A internet está aí, né? Para fazer todo mundo crescer aí. Pela internet a gente conhece muita gente, né? Hoje em dia com o Facebook é mais fácil. Mas no começo era bem em fórum de internet mesmo. E foi assim que tudo iniciou, né? E de 2005 para cá a gente só vem aprimorando, sempre tentando se desafiar, chegar em um lugar mais complicado que o outro. E assim vai. Aliás, eu queria aproveitar para mandar um abraço para todo o pessoal das redes sociais aqui. A gente participa de vários grupos no Facebook. Não vou citar o nome de todos aqui, porque são imensos, são vários grupos que a gente participa. Mas tenho certeza que a galera está ligada e está me ouvindo pela web. E essa força que tem a rede social hoje é uma coisa legal, porque você consegue combinar os passeios, combinar as viagens com pessoas de outros estados, que têm a mesma paixão pelo off-road, pela mesma paixão de descobrir lugares inusitados de moto. Então, a rede social ajuda muito nisso. Com certeza. E pode participar com a gente aqui pelo WhatsApp. 98810-0001. Repetindo, DDD 15, 98810-0001. Agora, Netão, como é essa história de seus pais se conhecerem em um acidente de moto? Ah, é. É um caso inusitado. Você vê como a moto está sempre em família. Na verdade, minha mãe e meus pais contam que, na época, o meu pai sempre andava de moto. E ele estava na rua 7 de setembro, ali no centro de Sorocaba, voltando à festa do vinho de São Roque. E aí, acabou colidindo na traseira de um doge polar, que, se eu não me engano, era do dono da rádio, de umas rádios aqui de Sorocaba também. Legal. E aí, ele foi parar no hospital. E a minha mãe era amiga da irmã dele. Foi visitar ele no hospital e aí começaram a... Aí surgiu um caso de amor e... Que legal, quer dizer. Quer dizer que a moto acabou. Um acidente, lógico, mas... Apesar da gravidade, ele não sofreu grandes avarias. Que legal, né, cara? Está aí para contar a história para a gente. Até isso, né? Quer dizer, tem a raiz aí da... Tem. Da motocicleta, né? Tem, sim. Que bacana. Parabéns, né? Parabéns. Agora, na sua infância, quais foram as lembranças mais marcantes da sua história do motociclismo? Você começou... Você falou com motos pequenas, né? É. Você e o Rafael. Foi. 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 Comigo, na verdade, até... Eu não me recordo muito, mas pelas histórias, assim... Em casa sempre foi moto o principal meio de transporte. Então, minha mãe e meus pais me contam que... Eles andavam comigo no meio da moto, ainda pequenininho ali. E ele já estava presente ali na moto. Então, desde pequeno mesmo, faz parte, né? Da minha vida, essa questão da motocicleta. E aí, depois, eu tive uma RX. Vamos dizer assim, que foi a minha primeira moto, vamos dizer. Que era a minha do meu pai, mas eu acabei me apoderando dela. E aí, a gente teve época que tem várias... Sempre começamos com uma moto pequena, né? Eu tive CG, tive RX. Depois, tive Virago também. Foi um andal de custo um pouco. Quer dizer, foi conhecendo um pouquinho de cada... Faz parte, né? Faz, faz parte. É bacana. Acho que, independente do seu estilo, moto, ela gera prazer, gera liberdade. Independente se é big trail, se é custo. O importante é que a gente sempre fala. É o espírito, né? Com certeza. O importante é a paixão por duas rodas. Cada um tem seu estilo, né? Cada um gosta de uma coisa. A gente tem que respeitar todos, né? Com certeza. Isso que é importante. Isso que é importante. É legal. Você também, né, Rafinha? Você também começou com moto... Foi evoluindo. É, eu ganhei uma BIS, meu irmão uma Krypton. Aí? E daí cada um foi comprando, né? Eu até quase comprei uma moto sua na época lá. Olha que legal. Eu não cheguei a fechar com você, mas você me deu uma dica que o negócio estava bom. Eu e meu pai acabamos comprando. E os dois, meus dois irmãos andam de moto também, diariamente. E meu pai também, né? Até hoje, mantém aí o costume de andar de moto. Ele está sempre aí fazendo passeios também, comandade. Está com a gente aí. Minha mãe não anda mais de moto, mas ela que... Eu acho que ela até foi mais... Me influenciou mais do que meu pai, no começo. E assim foi, né? Graças a Deus. E desde 2003, aí, não tivemos nenhum acidente muito grave e estamos aí inteiros. Mas o bacana, né, Rafinha? Quer dizer, uma história muito legal. A segunda mulher motociclista de Votorantim. Isso, uma CG azul bolinha que roubaram depois de 82, né? No solo carro. Bacana, né? Porque hoje já é raro mulher andar de moto. Raro que eu falo assim, tem bem menos do que homem, né? Mas a proporção é bem menor. Agora, naquela época, né? Parece que tem uma mulher que tinha uma ótica ou fotógica ali em botandinha. Ela tinha. E daí minha mãe via ela andar, ficava louca. Foi lá e acabou comprando. Que acho que também não tinha condições de comprar carro, né? Na época era mais caro. Aliás, a minha mãe também andava de Garelli. Não, Garelli. Olha, é legal. Era mobilete ou Garelli, né? Então, daí, depois que eu comprei a Tornado mesmo, que foi em 2004, que a gente começou na internet aí, como eu falei, tem um site Tornadeiros aí, tá no ar até hoje. E lá, que foi a visão do motociclismo pra mim, que lá foi o off-road que começou a pegar mesmo, assim, né? Sempre começando com estradinha e tal, e daí você vai evoluindo. E depois você acaba indo pra um nível mais hard. E daí você vê que você tá tão hard, você acaba se ferrando um pouco. ou você acaba dando uns passos pra trás aí, porque nem tudo é maravilhoso nesse mundo também. E aí, e as minhas primeiras viagens também, vale lembrar que foram do CG Titã. Verdade. Eu tinha uma CGzinha 2006, e com um off-roadzinho do lado, era um negócio com farol de milha. Meu, e eu pegava aquela CG, pra mim, o meu limite ainda era a região aqui, né? Não saía muito pra fora. Mas eu me aventurei bastante. Eu ia pra Piaí, todas aquelas trechas na caverna ali. Eu ia de CG. Então, assim, sempre teve presente, né? Aí a gente vai evoluindo, vai descobrindo que o nosso mundo não é só ali, né? Onde você mora. E você começa a olhar pra fora e falar, pô, quanta oportunidade que a gente tem de viajar, né? Não é só asfalto, né? Não. Porque eu ia tocar até te fazer uma pergunta, antes de você começar a citar, que o que realmente sempre acaba instigando a gente no off-road é quando a gente pega a primeira moto trail, né? Não vamos falar em big trail, que antes não existia big trail. Tinha trail, né? Tinha a XL, né? Depois as Teneres. Saara. Então, a primeira off-road, aí a gente já começa a pegar as primeiras terras, né? E aí a gente começa a conhecer o outro lado, o lado das belezas naturais. É isso que acaba incentivando mais a gente, não é, Neto? É, com certeza. E na verdade, eu nem tava muito preparado, porque você é uma gente de CG, você tá andando na terra. Mas é um moto versátil. É um moto versátil. A gente te leva em qualquer lugar. Na verdade, o que eu falo, no mundo off-road, você vai. Até o garotinho vai de triciclo. Eu vou, eu vou, eu vou. Então, se o garotinho vai, todo mundo vai. Então, assim, começar devagar, depois você vai melhorando, vai comprando uma moto mais apropriada. Enfim, aí as aventuras também vão ficando melhores, né? Com certeza. No fim das contas, você vai percebendo que quanto menor e mais leve, a moto melhor pra esse mundo aí, né? Você tem mais chances, tem mais facilidade de se aventurar mais pra dentro do mato ainda. É, por isso que eu parei nas 800 cilindradas. Não adianta pensar acima disso, porque é quanto maior, geralmente mais peso e aí acaba ficando mais complicado. Qual foi a sua primeira, sua primeira treio? Minha primeira treio foi uma DT200. Legal, legal. Começou bem, pô. Começou bem. É, DT200R, 94. Entendi. E você, Rafinha? A minha, Tornado, que graças a Deus tá comigo até hoje. E daí a gente foi tendo o Lander, XT, F800 e agora eu parei na KTM que... Não, agora está na top. Agora é top. Agora, Neto, qual a sua primeira viagem off-road? Na verdade, quando você começou a fazer as primeiras trilhas. Você começou aqui, por exemplo, aqui em Aiba, fazendo pequenas trilhas ou você já partiu pras viagens? Não, na verdade eu nunca fui de fazer trilha mesmo. Você fala de entrar em trilha e tal, eu nunca fui. Eu já tive moto de trilha, na verdade, mas eu nunca fui adepto de fazer trilha. Entendi. E comecei, na verdade, andando na terra, né? Vamos falar de estrada, estradão mesmo, estradão de terra, mas trilha eu nunca fiz. Tenho vontade de fazer, tenho vários amigos que fazem, mas são coisas diferentes, né? A trilha é um negócio mais fechado e tal. Com certeza. Mas é legal, é legal. Na primeira viagem que você fez off-road, assim, vamos dizer, com uma moto... A primeira, vamos dizer assim, mais fora da região aqui foi a Serra da Canastra. Não, assim, aqui na região mesmo, sim, a primeira que você fez, a primeira? Foi em Apiaí. Apiaí. Apiaí da Ribeira, desse bairro dos Morros, que é ali onde está a região das cavernas. Porque é até um incentivo para quem quer começar a fazer, para sentir o que é off-road. Uma curta distância é muito legal. Aliás, assim, o Brasil, né, ele tem 13% de estradas asfaltadas. Então, você imagina o que não tem de possibilidade para ser... 30%? É, 13% só é asfaltado. Meu Deus. A malha rodoviária do Brasil, 13% é asfaltado. Meu Deus. O restante é tudo estrada. É que aqui em São Paulo, né, aqui é um mundo maravilhoso, né, as estradas aqui mesmo. Você vai subindo para cima aí, vai ficando complicado. Vamos lá daqui a pouco, lá para cima, vamos chegar lá para o lado do Tocantins, aí vocês vão ver que o negócio começa a ficar diferente. Então, fala um pouquinho dessa pequena viagem que você fez. Você falou que você foi para... É, eu saí daqui de Sorocaba, pela estrada que todo mundo conhece como o rastro da serpente ali, que começa depois de Icapão ali. E chegando em Apiaí, bem no portal da cidade tem já uma entrada à esquerda que entra ali para o bairro dos Morros, que ali é totalmente de terra e é um lugar maravilhoso, porque tem muitas montanhas, tem as cavernas lá embaixo. Na época tinha um rio que você podia atravessar até de moto, hoje já construíram o ponte. Quer dizer, as coisas mudam também bastante, né? Às vezes você passa hoje num caminho, daqui seis meses já não tem mais, já passaram asfalto. Então, assim, para quem está querendo se aventurar, é bom correr também. Porque às vezes os lugares que são legais já não tem mais terra, já estão asfaltando e aí, quer dizer, já perde um pouco daquele desafio, né? Daquele encanto de você falar, pô, vou chegar até ali, é um local difícil, às vezes você tem que cruzar um rio. Então, quem quer começar, começa por perto, pega uma estradinha de terra, vai se aprimorando, né? E eu acho que a gente aprendeu, eu e o Rafael, a gente aprendeu meio que na marra, né? Hoje, o pessoal tem muito mais recurso, o cara que quiser pode fazer um curso, né? Então, tem outras opções. Mas o importante é começar. Não, é bacana essas dicas, né? De pequenas viagens, para quem quer começar. Porque o que acontece, às vezes, com o pessoal, eles têm medo, porque não conhecem a trilha, estão acostumados com asfalto, GPS, tudo facinho, né? Sim. Agora, você entrar numa trilha, para você abrir uma trilha, né? É difícil, né? Porque você entra num lugar, você pode ter noção até onde... Naquela época, não tinha GPS, então você falava assim, ah, vou entrar nessa estrada, tá bom, começo estava bom, vai indo, vai indo, daqui a pouco não tem mais estrada, de repente tem um rio, e aí você vai cruzar o rio, não vai, enfim, você tinha uns desafios aí que você não tinha como prever. É verdade. Hoje, você tem mais recurso tecnológico. Aquela época, tinha o GPS chamado PAC, Pergunte ao Caboclo. Era só isso que funcionava. É, isso aí. Não, mas a nossa região aqui é muito bonita, tem muitos lugares bacanas aqui, bem pertinho da gente, por trilha. A gente conhece bastante aí a região de Votorantim aí, alumínio, a gente consegue ir de Votorantim até o centro de Itapiraí, só para o estrada de terra. Olha que legal! Então, tem várias dicas aí que... E de Itapiraí, descendo, todo mundo desce pela serra, é tradicional. Tem um caminho que vai margeando a serra também, mas é inteiro off-road. E vai sair lá embaixo, no posto Ecovias. Ecovias. É um restaurante Ecovias. Isso. Praticamente já bem depois da cabeça da ANTA, quem conhece a região. Dá uns 60 quilômetros, mais ou menos. Dá uns 60 quilômetros. É a distância de Itapiraí. É, você sai quase lá embaixo em Juquiá já, né? Só que é tudo para o estrada de terra. Olha que legal, eu não sabia disso. Sim, sim. Tem aqui, a nossa região tem muito aqui, São Miguel Arcanjo, Pilar. E o visual é muito bonito. Você tira umas fotos, assim, sensacionais, assim, sem precisar ir em trilha fechada, não. É só pegar a estradinha. E a gente sempre fala, né? Estrada, são carros que vão e vêm, né? Então, você não pode se empolgar muito, né? E respeitar também, que é a estrada de sítio, né? Então, sempre vai ter carros e até animais e tudo mais. Tem que tomar bastante cuidado também. Aqui é o paraíso. E Votorantim, particularmente, assim, é o paraíso das trilhas, né? Muita gente de São Paulo vem para cá, tal, porque tem muita trilha. E dá para fazer com moto 250 ou moto de trilha. E tem para todos os níveis aqui. É sensacional. É, tem até pessoal de Big Trade que faz trilha na região. Sim. Tem para todos os gostos. Tem uns malucos aí, amigo nosso aí. Mais maluco que nós aí. É. Você vê que a gente tem bastante amigo doido também, né? É, também. Eles também inspiram a gente, né? Sempre. Não, mas é bacana, sabe? É bacana. Bom, é o seguinte. Esse primeiro bloco foi um bloco para a gente falar um pouquinho das raízes de vocês, das pequenas trilhas. Agora, voltamos no segundo bloco para a gente falar das aventuras, né? Das grandes viagens pelo Brasil, depois pela América do Sul, né? É isso aí. Que é muito legal, mas parabéns. História muito bacana, história de família, sai dos pais. Isso que é muito legal, essa paixão que vem lá de, né? Lá, lá atrás. Isso é muito bacana. Parabéns. Bom, vamos de rock and roll agora? Bora lá. Vamos nessa? Bora. Depois voltamos com essa segunda parte dessa super entrevista, pessoal. Voltamos já já com muita energia, alegria. É a segunda parte dessa super entrevista com os nossos amigos aventureiros aqui, Rafael Gimenez e nosso querido Neto, que vai contar para a gente tudo sobre essa linda história off-road. Garotinha Aventura, vamos de rock and roll? Só se for agora, Milton. É, garotinho, você tá ligado aí, meu garoto. É isso aí, pessoal. Voltamos já já. Não saiam daí. É rapidinho, dinho, dinho, dinho. Não é garotinha aventura. Rádio, freio, 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 freio. É su, su, sucesso, pessoal. Flathead Speed Shop. A única oficina especializada em ralegreios da região com dinamômetro. Revisão, performance, pinturas, customização de motos e capacetes. roupas, peças, acessórios, bar e tatu estúdio Rua Adolfo Gris do Santos, 136 Jardim Piratininga Sorocaba, fone 3411-6995 Nossa fanpage, Flathead Speed Shop Acesse nosso site, flathead.com.br Sorocaba Harley Davidson Super promoção no mês de setembro Toda linha zero quilômetro 2016 com taxa especial de 0,99 ao mês Mais redução de preços em até 10 mil reais Seminovas com condições exclusivas Entrada de 30% no cartão de crédito em 6x sem juros Mais saldo financiado em até 60 meses Maior garantia em seminovas do Brasil, 6 meses Sorocaba Harley Davidson, transforme seu sonho em metal Endereço, Avenida do Aguirre 2122, Sorocaba Fone 15-3333-1888 O site SorocabaHD.com.br Programa Milton Moto Aventura Muito rock and roll e super entrevistas Su, su, sucesso pessoal Estamos de volta pessoal Su, 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 sucesso Programa Milton Moto Aventura na Rádio Fritura A Rádio de Todo Mundo Pessoal Patrocínio Flathead Speed Shop A única oficina especializada em Harley Davidson com dinamômetro pessoal Promoção Faça sua troca de óleo, revisão e ganhe uma linda camiseta Flathead E também Old Kick Custom Bar Torne seu sábado custom pessoal Su, su, su Neste sábado dia 8 de outubro A banda Sabatella vai botar todo mundo pra dançar muito rock and roll pessoal Não percam Su, su E também Sorocaba Harley Davidson, super promoção, toda a linha 2016 com taxa especial de R$ 0,99 ao mês pessoal, mais redução de preço de até R$ 10 mil, um exemplo, Iron 883 2016 0km, de R$ 42.900 por R$ 38.900, taxa de R$ 0,99 como eu já falei, entrada de R$ 19.450, mais saldo em 24 vezes, de R$ 952 pessoal, realize seu sonho, é isso aí pessoal, hoje temos a presença de ter aqui com a gente, duas feras do Offroad, que estão nos contando aqui sobre todas as suas aventuras pelo Brasil e também pela América do Sul, o Rafael Gimenez e o nosso querido amigo Neto. E também participe com a gente pelo WhatsApp 98810-0001 e participe com a gente, tá repetindo, 1598810-0001. Tem gente participando com a gente aqui, o nosso querido amigo Moreno, diz que a família do Neto é uma família de aventureiros com moto, diz que o Neto é fera, viaja mesmo. Aí, o Moreno falando pra você, Neto, que legal. Valeu, valeu. O Rinaldo também, Rinaldo diz que, Rinaldo tá dizendo aqui, garotinho, eu não vi você na festa de aniversário do programa. Ah, eu dormi, eu dormi, Rinaldo, eu, 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 ninguém me acordou, o Hamilton saiu, largou sozinho. O que é, eu larguei você, você fechou a porta e só escutei seu ron, garotinho. Eu não ronco, eu não sou dojão, quem ronca é dojão. Você é dojão, você é dojão assim, garotinho. Pensa que você não me engana não, hein. Você é ronca assim, garotinho. Eu não, eu não. Ó, o Neto falou que você ronca. É, se colocar eu e o garotinho junto na barraca, a gente afasta até as onças. Eu acho que solta, viu, solta até os grampos da barraca, que levanta assim, tanto ronca. Tudo dojão. Tá bom, tá bom, sou dojão. Mas o Rafael é polarinha. Tá bom, o Rafael é polarinha, ele é ronca menos. Polarinha, Rafa, disse que você ronca menos. O Rafael leva protetor de ouvido nas viagens. Quando a gente viaja junto, ele leva protetor auricular. Ô, ô, Hamilton, Neto, vou fazer uma pergunta pro Neto. Pergunta? Ah, não, sabe o que é? Neto, vai ser legal eu acampar com você, porque daí eu vou beber água da fonte, vou cozinhar na estrada, vou voltar às minhas origens. Garotinho, que origem? Você viveu a vida inteira na cidade? Que origem, né, Neto? Não, as minhas origens da família Aventura. Ah, legal, mas você sabe cozinhar, garotinho? O que você sabe fazer? Ô, Neto, eu sei fazer ovo cozido. Caramba, hein, meu? Nem o miojinho não sai? Ah, o que é miojo? Não sabe o que é miojo, né? Tá bom. Tá ruim, não. Não sabe, nem miojo. Esse garotinho... Nem miojo não sai. Mas o ovo não tá bom, Neto, não dá pra ele ficar uns 15 dias comendo ovo? Olha, até dá, o problema é o resultado depois. O problema é como vai ficar a barraca. Você, garotinho, que brincadeira, hein? Tem cada coisa, garotinho, não? É, brincadeira. Vai comer, mas imagina ele 15 dias comendo ovo. Mas é gostoso. Você tá parecendo lagarto, garotinho. Só come ovo, né, Neto? Pô, garotinho, precisa aprimorar. Pra viajar, tem que estar preparado. Neto, eu vou pegar meu triciclo e eu vou colocar pneu biscoito nele. Ajuda? Ajuda, ajuda, com certeza. Com aquela tração traseira, você vai subir até barranco. Neto, pneu biscoito é vintage, né? É meio antigo, né? É meio antigão. Mas é... É lameiro agora, não é? É. Garotinho, é lameiro, não é biscoito. Ah, falaram pra mim biscoito. Tá bom, é a mesma coisa. Mas eu vou colocar no meu triciclo preto cadillac e fosco metálico. Eu, eu, o Neto e o Rafael, eles vão sumir na selva. Não vai falar pra eles também que você vai encontrar tigre, que nem você falou o pessoal do 4x4. Falou, Neto? É, vou fazer isso aí. Que ele vai encontrar tigre, né? Que ele vai encontrar girafa. Ele acha que tá na África, entendeu? Não, não é assim não, garotinho. Fica tranquilo. O máximo que você vai encontrar na estrada o quê, Neto? O máximo que você vai encontrar é um tatu, né? É um tatu, às vezes uma cobra passando pela estrada. Uma tarântula, tamanduá. Inclusive, qual foi o animal, assim, que mais surpreendeu vocês encontrar na estrada? É, isso é legal, isso é legal. Olha, eu já vi tamanduá bandeira. E é um bicho também que... É raro. É raro. E é bonito. E é bonito pra caramba. Mas aí é outro tipo de gavião, né? Às vezes, uma vez até numa viagem nossa, que a gente vai falar daqui a pouco, teve um trecho bem legal, que antes de chegar numa localidade, a gente tava numa reta, assim, no meio do estradão, estradão de terra e tal, e de repente, de repente saiu uma ave, assim, bem próxima do Rafael, né? Ela tava filmando, inclusive, com a câmera. Ela foi acompanhando a gente. Ela foi acompanhando a gente, assim, foi um momento legal. Que bacana, né? Agora, falando animal, eu lembrei numa charada, Neto. Posso contar charada? Posso contar? Posso contar, Neto? Ih, manda lá. Ih, meu Deus do céu. Conta logo, garotinho. Conta logo que nós temos que começar com a entrevista. Para. Mas eu lembrei, olha. Ó, rapidinho, rapidinho. Rafa, Rafa, presta atenção, presta atenção. Por que o elefante não consegue tirar a carta de motorista? Eu não sei. Isso é difícil, hein? Pergunta cada uma, né? Sabe? Não, isso é difícil. Sabe, Jânia? Sabe? Eu acho que é porque ele não cabe, não sei, no carro. Talvez, não é, né? Não é, não é, não é, não é. Por que o elefante não consegue tirar a carta de motorista? Eu não sei, garotinho. Quem sabe? Quem sabe? Só o garotinho sabe, ninguém sabe, só o garotinho. Tá bom, garotinho. Só você é sabidão. Só você sabe. Conta logo. Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, só o garotinho. Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. Garotinho, conta logo, garotinho. Ó, ó, eu vou contar, vou contar, vou contar. Ó, por que o elefante não consegue tirar a carta de motorista? Resposta. Porque ele só dá trombada. Tá vendo? Trombada, seu raro. Tá vendo, Hamilton? Eu já tô bom nas minhas piadas. Tá vendo, Yuri? Olha, tá. A Jani surgiu, olha lá, quase engasgou ele, tanto sorriu. Nunca ri tanto na minha vida, viu, garotinho? Ai, só você, garotinho. Surpreendeu. Só o sorriso da Jani já vale a pena, é lindo. Ai, você é muito gentil, garotinho. Agora, o sorriso dos dojão, não vou nem contar. Esse garotinho, não. Para, garotinho, chega. Chega de falar, já falou demais, né, Yuri? Pelo amor de Deus, hã? Falou demais. Vamos lá, então vamos voltar à nossa entrevista. Já contou, garotinho? Já. Adorei, todo mundo sorriu. Agora, eu sou, como eu sempre falei, eu sou o King Piada. King Piada, né? Vai vendo. Meu Deus do céu. Segure esse garotinho agora, vai falar a semana inteira que vocês sorriram. Mas tudo bem. Vamos lá. Bom, Netão, é bacana a gente começar, o pessoal que tá ouvindo aí, né? Os trilheiros, os off-road, o pessoal que tem vontade, né? De entrar nesse mundo off-road e às vezes desconhece trilhas, roteiros. É bacana a gente começar a falar, vamos falar da parte nacional, aqui um pouco da região também, pra gente poder chegar nas grandes viagens. Fica à vontade, Netão. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro a gente começou explorando bastante a região da nossa aqui, a região de Sorocaba. A gente tem algumas viagens que a gente fez aqui, por exemplo, uma região que é muito bonita, a região de Itararé, Sem Gés, que é a divisa entre São Paulo e Paraná. É uma região ali onde você tem cânion, você tem cachoeira e, meu, tem lugares ali que você fala, pô, é tão próximo às vezes de casa, você não imagina que tem lugares tão bonitos. Então, ali é um lugar que marca bastante. A gente sempre tá fazendo, organizando os passeios, trazendo o pessoal de São Paulo, que são amigos da gente aí, sempre organizando através das redes sociais, aí chamando a galera e trazendo pra fazer esses rolês aqui na região de Itararé e Sem Gés ali, Jaguaré e Iva também, que é um eixo ali de divisa, né? Entre São Paulo e Paraná. Tem muita montanha, subida, descida, com pedra, sem pedra. É, pra todos os níveis, né? Então... É, tem também a travessia de rio, nada difícil, mas muito bonito. Ali é, realmente é um segundo paraíso. É, eu e o Rafael, nós já tivemos lá pra fazer um camping lá. Inclusive, uma coisa que a gente gosta de fazer nesses lugares é acampar. Que legal. Então, a gente procura fazer o acampamento o mais selvagem possível. Então, geralmente, nesses lugares não tem camping. Então, a gente acaba escolhendo um lugar que tem uma estrutura, pelo menos tem um rio próximo, alguma coisa, e monta um acampamento ali e passa a noite ali. É bacana, bacana. Qual a distância daqui? Uns 200 quilômetros? Uns 270 quilômetros. Sorocaba até Itararé, 270. E começa por Itararé as trilhas? Começa por Itararé. Apesar que, se você quiser menos, você consegue, desmembrando a estrada aqui, dá pra ir chegando lá por estrada de terra também. Mas como a gente sempre faz, assim, final de semana, né, tiro curto aí, é difícil conseguir alvarar, né, pra tantos dias. Então, você tem que pegar, ir a um trecho de asfalto e depois lá você explora mais o off de lá. É, a gente faz um planejamento inicial e, geralmente, começa a partir de off-road lá na cidade mesmo. Tem outro parque de diversões aí que a gente sempre vai também, que a gente chama Estrada dos Despraiados, né, que fica aqui no litoral sul, né. É uma, né, hoje já é estrada, né. É uma estrada que liga Pedro de Toledo até Iguape, né, até a vicinal de Iguape. É ali, eu conheci ali em 2009 com o Nelson Bed, ela de Biúna. Foi a primeira vez que eu fui lá. E de lá pra cá a gente sempre tenta ir lá porque é um visual muito louco também. Tem dois rios pra atravessar e de big trail lá é uma diversão muito grande. O Neto vai direto também. E começa por onde? Por onde você? Qual é o roteiro? Na verdade, pra quem sai de Sorocaba, que a gente desce pela estrada Itapiraí, já começa off-road ali, que tem aquela estradinha que nós comentamos aqui, que ela começa em Itapiraí e desce ali até o restaurante Ecovias. E a partir do Ecovias você pega a BR lá depois de Juquiá, entra como se fosse ir pra Ilha Comprida. Tá. Pega um pedacinho da BR. A biguá, a biguá ali. Isso, exatamente. Anda 10 quilômetros ali, desce a serrinha ali. Aí tem uma estrada, tem uma entrada, né, uma placa que se chama Estrada do Despraiado. Do Despraiado. São 40, quase 50 quilômetros. Quase 50 quilômetros, a última vez. Vai até onde, 50 quilômetros? Até Pedro Toledo. Pedro Toledo. Chega na vicinal que desce pra Peruíbe. Ela emenda as duas vicinais, né? As duas vicinais. Uma vicinal vai pra Iguape e a outra vicinal desce sentido Peruíbe, né? Que legal. E ali você tem, meu, você tem cachoeira naquele trecho ali. Tem. Tem muito rio. Tem uma serrinha do Bananal, que é uma serrinha bem íngreme mesmo. Bem fechada. Bem fechada. Esses dias, a gente foi a última vez, eu e o Neto, ano passado. Mas o Neto foi esse ano. É, eu fui tem alguns meses atrás e foi recente. Inclusive, infelizmente, eles já estão, já estão, fizeram uma ponte em um dos rios lá, que é o principal que a gente cruzava andando ali no meio do rio. E agora eles fizeram uma opção ali pra quem não quiser passar por dentro do rio. Ou seja, já tá passando um veículo mais leve, tá ficando mais fácil. Apesar que da última vez que nós fomos, apesar de não ter mais o rio, a gente tava chovendo lá embaixo. Então, pegamos lama pra caramba. E aí foi um desafio tanto. Inclusive, isso aí rendeu um mega vídeo aí, com um monte de risada. A gente, você imagina, né? As motos na lama, e samba pra um lado, samba pro outro. O negócio foi, cara... Não, passa, aproveita pra passar o canal do YouTube pro pessoal que tá ouvindo agora. Então, pessoal, eu tenho um canal no YouTube, né? É pra assistir os vídeos? É o youtube.com.netosorocaba. E lá eu registro, né? Todas essas viagens que a gente faz aí. Eu procuro fazer os vídeos aí, registrando as aventuras. E essa aventura da Estrada do Despraiado, eu tava com uns amigos de São Paulo, até aproveitar pra mandar um abraço aí pro Claudião, pro Quilão, pro nosso amigo Mauro, né? E que tava nessa aventura aí também. E foi legal, porque às vezes a estrada pode ser simples, mas basta uma chuva e o negócio complica tudo. Muda tudo, né? Muda toda a ótica do negócio, né? Isso que eu ia te falar, né? Porque, geralmente, a gente busca um dia bom pra fazer uma trilha dessa, né? É, mas às vezes... Mas lá embaixo é diferente. Lá embaixo muda, né? Muda. Aqui em Sorocaba, você tá sol. Chegar lá embaixo, no nível do mar, a história é outra, né? Então, quando você tá no mundo of road, você tem que estar preparado pra qualquer tipo de situação, né? Seja uma chuva, seja um terreno alagado, seja um rio, né? Então, a gente tem que estar preparado. E, na verdade, o que a gente gosta mesmo é de desafio, né? Exatamente. Se fosse uma estrada simples, sem muita diversão, aí fica o negócio meio monótono. Isso aí. É off-road, né? A paixão é off-road. Inclusive, dessa última vez que a gente foi, tinha o pessoal do 4x4, tava lá. A gente cruzou, acho que tinha uns 30 jipeiros lá. Aproveitando, né? Acho que eles viram que tava chovendo. Falei, vamos pra lá também que o negócio vai ser bom. É, vocês devem encontrar sempre, né? Sim. Aliás, os nossos roteiros, a maioria desses são baseados... A gente pega muito... Muita trilha, Patro. Muita trilha de jipeiro. Porque, no caso das big treios, né? Aonde passa um jipe, passa uma big treia. Com certeza. Esse é o nosso lema, entendeu? Então, a gente... Passa duas, na verdade. Um em cada roda, no jipeiro. Exatamente. Passa na canaleta. É, tá na canaleta. Então, a gente explora bastante a região, a estrada do Despraiado. E aqui mesmo, nas proximidades aqui, em Pilar do Sul, tem várias vicinais que são estradas de terra, que pra quem quer começar, principalmente, é legal. Pô, sai da tua casa, começa a explorar isso aí, entendeu? Pega uma moto, fala, não, hoje eu vou, sei lá, vou de Sorocaba, Pilar do Sul, por estrada de terra. É possível? É possível. Aí você começa a conhecer. E nessas estradas, às vezes, eu tiro... Eu gosto de tirar foto também, né? Quando eu tô viajando ou fazendo os passeios, eu, geralmente, eu levo a minha câmera, eu vou fotografando, vou filmando, vou registrando todos esses momentos. E eu tiro algumas fotos, às vezes, que são sensacionais. Até o pessoal, a gente pergunta assim, pô, onde foi isso? Não, foi do lado de casa, entendeu? Foi impiedade. Esse cara é louco, não é impiedade. Não, mas como pode ser ali do lado? Quer dizer, não precisa ir muito longe pra você começar a se divertir. E sem contar também que você passa por um monte de barzinho, um monte de vendinha, que você volta, assim, no tempo, assim, de um jeito, com a simplicidade das pessoas. Dá uma tubaína, uma paçoquinha, né? Exatamente. Vamos falar, por exemplo, da... Fala aí, Rafael, da Vila Elvio. Vila Elvio. Vila Elvio. É que, às vezes, muita gente não conhece, né? São coisas que a gente tem aí, bem próximo de casa. Não, bem pessoal de São Paulo, né? Vamos explorar aqui e, às vezes, a turma da região não prestigia. E aquela cachoeira da fumaça, existe ainda? Existe. Existe. É, existe? É? Existe, mas ela tem uma fama, né? De ser meio mal frequentada, assim, né? Entendi. Então, a turma evita um pouco ir nela, né? Mas ela tá lá. Porque antigamente, cara, era incrível, né? Todo mundo ia pra cachoeira da fumaça. Era uma coisa... Isso que eu tô falando, uns 30 anos atrás, se não for mais. É. 30, 40 anos atrás. Aqui em Votorantim tem a... Tem a cachoeira da Hidro, né? Que muita gente vai. Só que é fechado. Às vezes, os guardas deixam a turma entrar, né? Tá. Dá pra ir com moto de trilha. Dá pra ir de big trail, mas é meio complicado. E esses dias eu fui lá, tomei um capote lá. Que eu fui com uns doidos que quiseram de big trail. Eu lá falei, vamos, vá. Minha moto ficou com as duas rodas pra cima. Mas foi legal a experiência. Aí, garotinho, topa fazer um negócio desse? Eu vou, eu vou, Ravinha. O meu triciclo não tomba. Não, garotinho, você vai ver se não tomba. O meu espelho biscoito gruda no chão. Gruda no chão. Você vai virar de ponta cabeça, garotinho. Você vai ficar de ponta cabeça, fica com as perninhas pro ar assim. Aí o netão vai ter que ajudar você. O dojão me ajuda. Que dojão? O neto te ajuda. Não é um dojão. Olha, neto. Pronto. Demorou. A gente ajuda. Você também é dojão, garotinho. Você tem que pôr um protetor de farol no seu triciclo, né? Porque o neto joga pedra pra caramba. Tá rascando. Aí, tá vendo? Aí, garotinho. Você vai ver? Eu vou de capacete. Tá bom, mas você vai tomar pedrada, hein? Eu desvio. Desvia nada. Você vai ver, garotinho. Vai ver, né, netão? Se eu cair, o neto e o Rafa me ajudam. Ajuda, lógico que ajuda. Lógico que a gente ajuda. É, é. Solidariedade, né, netão? Aliás, uma coisa que é importante pro pessoal que gosta de fazer um off-road ou que quer começar, entenda o seguinte. Uma hora o chão vai chegar. Exatamente. Isso é fato. Então você tem que aprender a cair, aprender a levantar. Faz parte. Também tem a parte física que é importante, né? Você pega e você sempre tem que estar em dia com a saúde aí que às vezes você tem que levantar uma moto de 200 quilos. Não é fácil não, cara. É, apesar de existir técnico pra você fazer isso, não é uma tarefa muito simples. Chega um dia a desgastar. Mas a dica é sempre ir devagar, nunca tentar lembrar que você tá em estrada de terra, carro vai e vem, estrada de sítio e tudo mais. E curtir a paisagem, né? Ninguém tá lá pra ser piloto. É bom lembrar que o nosso tipo de off-road também, ninguém aqui é piloto de Enduro, ninguém aqui tá fazendo o ralido do Dakar, nada disso. Pelo contrário, nosso intuito é realmente conhecer lugares inusitados, mesmo que seja devagarinho, mas o importante é chegar lá. É, e muita gente tem a ferramenta, né? E a gente tem o Brasil aqui pra explorar e a gente não explora, né? Então tem muita gente que tem Big Trail que acaba só andando no asfalto e ela foi feito pra nós fazer terra, ela aguenta. Tem que meter as caras aí. É verdade, não, isso é verdade. Oh, oh, pessoal, o Vini do Lava Rápido tá mandando um abraço pra vocês. Vini, obrigado, Vini. Sabe o que ele tá falando aqui, Milton? Que a primeira moto dele foi o raio-x, escapamento charuto, raio-x. Não é raio-x, garotinho, Rx, garotinho. É ali, raio-x. Raio-x é de hospital, né, Jânia? É, de hospital, que é isso, garotinho. Eu não sabia o que é o Rx. Rx é uma moto antiga, da Yamaha, né, Netão? É, lá dos primórdios. A primeira moto dele, escapamento charuto, né? Ele tá falando que os vizinhos ficavam bravos porque roncavam. Não, e detalhe, aquilo lá também era um cheiro de óleo, né? Ficava na roupa, era um negócio incrível. Que legal, Vini. Obrigado pela participação. E também a sua mãe, né, a Parimel, me mandando um abraço pra vocês também, viu? Legal, legal, uma abração. O Rafael também, né, mandando um abraço pra vocês, que legal. Obrigado pelo carinho, né, pela audiência. Pro Vini, pra sua mãe, obrigado pra todos que estão aqui participando, deixando pergunta pra gente. Agora, Neto, vamos falar um pouquinho, agora vamos falar das viagens maiores, né? Que foi o grande Jalapão, não é isso? Isso, nossa, o Jalapão foi um sonho, né? Na verdade, quando eu comecei a realmente aspirar outros lugares, comecei a ver as possibilidades que a gente tinha, né, de viajar. E aí, através até das próprias redes sociais, a gente via que era um lugar ainda não muito explorado pelos motociclistas de aventura, né? E aí comecei a pensar nessa ideia, levei o conhecimento do Rafael, falei, Rafael, e aí? Vamos encarar isso aí, vamos começar a planejar? É, foi, isso aí foi mais ou menos janeiro de 2015, né? Ele veio com essa proposta, eu falei, puta que carinho, mas será que dá pra encarar? Tá, vamos, vamos, vamos. É, e aí, assim, a princípio eu falava, se ninguém for, eu vou sozinho. Eu já tava decidido, já tinha, as minhas férias já estavam lá reservadas, né? Que a gente tem que fazer um planejamento sempre pra fazer umas viagens mais longas, né? Então, eu já tava planejado, falei, bom, vamos colocar em prática, né? E não é fácil, porque você tem que pensar em tudo, né? Falar, pô, preciso arrumar alguém pra ir comigo. Geralmente, né, pessoal, quem viaja mais pra longe e tal, não é legal ir sozinho. Sozinho é, primeiro porque a viagem fica meio sem graça, né? Você fala, pô, você não tem pra quem ali dividir os momentos que acontecem, muitas coisas que acontecem na estrada e tal. E até a questão da segurança, né? Sim, certinho. Pelo menos, pelo menos um parceiro tem que ter. Lógico. Sim, porque se você tiver uma queda, uma coisa assim mais complicada, você vai ter que pegar ajuda, né? É. E às vezes você tá num lugar que o celular não pega, nada pega, e não tem jeito. Você tem que ter, o ideal até três, eu acho, né? É, na verdade é aquela história, né? É, no mínimo dois. Muita gente é complicado, e sozinho também é. Então, tem que ter um número aí, pelo menos de dois amigos aí, parceiros, pra encarar um negócio desse. E aí começamos a conversar, falar sobre essa viagem, e como é que a gente ia fazer e tal. E no fim das contas, né? É o que eu falo, geralmente você chama um monte de gente, 10, 20, daí daqui a pouco vai reduzindo, 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 reduzindo. Chega um momento que fica dois, ou três, ou... Nesse caso ficaram o Rafael, né? Isso. O Edivante, que é de Limeira, o Jesus, de Brasília, né? E você. E eu, então nós fechamos essa equipe aí, e começamos a planejar a viagem. É, daí tem toda a preparação, né? Não só do roteiro, né? Que eu deixo mais pro neto essa parte aí, mas preparação das motos também, né? Então você tem que, nesse caso ainda levar um pneu, chegamos a levar pneu na moto pra instalar em Brasília, né? Pra não gastar o pneu de cravo até lá, né? É, isso é uma coisa importante de falar, porque pra gente chegar até o Tocantins, até a entrada do Gelapão, a gente teve que percorrer o caminho por asfalto, né? Apesar de que é possível, pessoal, é possível chegar daqui de São Paulo até Tocantins, pra Estrada de Terra. Exatamente, pra Estrada de Terra. Tem um amigo nosso aí, o Mauro, né? O Mauro, tem o roteiro, inclusive isso aí pode ser um futuro projeto também. Que legal! É, mas como a gente tinha já um cronograma, já tinha todos os dias pré-definidos, então a gente teve que optar por rodar a estrada de asfalto, pelo menos até chegar no Tocantins. Então aí, como é que você vai fazer? Você precisa de um pneu apropriado pra você andar no off-road. Então a gente ia com o pneu pra asfalto e já levava o outro pneu pra... Isso que eu ia te perguntar. É, sim, sim. Tem que ter um planejamento, porque senão você come teu pneu no asfalto, chega lá na hora que você precisa, você já não tem mais cravo, né? Você já tá com o pneu slick. E chega ali, você já se programa numa cidade próxima e já não troca os pneus. Isso, uma cidade tem uma estrutura ali pra gente poder fazer a troca e aí com isso a gente tem, né, o maior aproveitamento do pneu, né, apropriado, inclusive, pra aquela situação. Aí tem a parte de revisão da moto, coisa básica, né? Óleo, corrente, levar lubrificante pra corrente, essas coisas aí, sempre você tem que ir preparado, né? E aí você tem que conhecer o mínimo do mínimo pra você não cair numa cilada aí, né? Que às vezes você não tem. Por exemplo, você vai reparar uma moto BMW de São Paulo pra cima, é uma dificuldade absurda, entendeu? Ninguém tem ferramenta, nada, você tem que levar tudo, até ferramenta pra você tirar o pneu, você tem que tirar a roda, você tem que levar. A KTM é mais fácil? A KTM e também é autoconhecimento. Toda moto é autoconhecimento, eu não falo que moto que é melhor, é a melhor moto que você mais conhece. Se você conhece mais a moto, é melhor, porque você vai ter chance de reparar ela em qualquer lugar. Então, é essa a ideia. É, a questão da mecânica básica, né? Fora um pneu, um ajuste de corrente, coisas que você tem que ter um mínimo de conhecimento, principalmente numa viagem como essa. O trajeto, esse trajeto lá pelo Jalapão, como que você... Então, aí nós partindo do Sorocaba, fizemos uma escala em Brasília, vamos dizer assim, né? Então, nós fizemos um tiro direto de mil quilômetros até Brasília. E aí, Brasília, o Jesus entrou com a gente na equipe, né? É, daí, não, o Edvander já em Limeira, né? Edvander em Limeira, depois... Levando um caminhão de moto, né? É, aliás, isso é uma coisa importante de falar, viu? Bagagem. Bagagem pra esse tipo de viagem é um negócio essencial. A gente precisa planejar muito o que vai levar e o que não vai levar. Porque a cada quilo a mais que você leva, é um transtorno a mais que você arruma pra cabeça. Então, assim, aprender a viajar de moto também é aprender a fazer mala. É verdade. Entendeu? Porque não adianta querer levar... Entendeu, garotinha? Você não vai poder levar todas essas coisas, não. A primeira, eu ia levar quatro pares de sapato. Negativo. Eu ia levar quatro jaquetas. Não pode? Não, você vai levar uma cueca só. Só uma? O Neto, ele usa uma cueca há quatro dias. Tem que ser, então, frente e verso. Frente e verso e no avesso. E depois lava no rio ainda. E depois lava no rio, senão tem jeito. Esse garotinha... Eu tenho uma cueca, ela é verdimenta metálica. Caramba, hein? E é frente e verso. É impermeável. Então demorou. Mas pode molhar, né? Impermeável? É, daí então. Beleza, pode molhar e de boa. Mas bagagem é essencial. Bagagem é essencial. É, essa viagem aí, nós encontramos o Edvander em Limeira, né? Ele estava com bastante bagagem. Nós tivemos que fazer uma filtragem na bagagem dele antes de sair de Brasília. Metade da bagagem ficou em Brasília. Metade da bagagem ficou. Porque se ele levasse tudo, não tinha como. Mesmo assim, ele levou um colete de salva-vida, né? É, a gente levou um colete de salva-vida. É que eu falei... E o Vitória é secretos. E a famosa história do Vitória secretos que nós vamos contar daqui a pouco. Legal, legal. Mas aí nós chegamos à primeira cidade, vamos dizer assim, na entrada do Parque Nacional do Jalapão, é Ponte Alta do Tocantins. Na verdade, a gente começou a 80 quilômetros antes, em Natividade. É, Chapada da Natividade. Chapada da Natividade. E ali a gente já começou o off-road, mas mais estrada, estradão, entendeu? Tranquilo. Ponte Alta do Tocantins é conhecido, a turma costuma falar que é o Jalapãozinho ali, né? Ele tem muito atrativo ali, tem a pedra furada, né? Tem o rio Soninho ali? Rio Soninho, Cachoeira do Soninho. Nós ficamos ali, na verdade, na região de Ponte Alta do Tocantins, nós ficamos um dia. Um dia só. Um dia e exploramos toda a região, tem a pedra furada, né? Como o Rafael falou. Então, vale a pena você que está indo para o Jalapão, ou pretendir. explorar também, e não é só o Jalapão ali, né? Tem algumas cidades em torno do Jalapão e tem muita coisa bonita para se ver, né? Então, o vilarejo... Isso. E a gente fez aí um roteiro, né? No primeiro dia ali de Jalapão, onde a gente passou por Ponte Alta e fez aqueles atrativos ali. Acho que ali o must é a pedra furada, né? Que são os seis quilômetros. Aliás, pedra furada tem uma história legal. Porque a gente estava... Você imagina só, né? Você planeja, você fica lá meses e meses contando que você vai... Pô, eu vou para o Jalapão, vai ser legal. E aí chega na hora, você fala... Pô, estou aqui no Jalapão, cheguei. E aí a primeira atração é pedra furada. Aí quando você se depara com cinco quilômetros de puro areião... Puro areião. Mas areião mesmo. Pensa no areião, pessoal. Põe em dobro isso. Põe em dobro. Deserto. Não, é. O negócio era... Fala, caramba, e agora? Você acha que você sabe andar, né? É verdade. Depois você fala, pô... E aí já começou, né? O festival... Aí você cai na cilada. É. Aí Jesus foi o primeiro, né? Jesus foi para cima e aí saiu... Saiu de pé, acelerando. Parecia um piloto do Dakar. Parecia um Javês. Não deu dois minutos, ó. A catapulta. Voou longe. Areia traiçoeira, viu, Amildo? Que legal, Neto. Até o Jesus foi com você. Jesus. A gente estava tranquilo. Aí ele falava muito isso. Falava, bom, estamos com Jesus... Estamos com Jesus. É, estamos com Jesus, está tranquilo. Eu também vou também. Vai com Jesus, eu vou também. Demorou, demorou. Aí tem um detalhe muito importante também, né? Tem muita gente que vai para o jalapão de Big 3 e acaba queimando a embreagem, né? Porque vai patinando no areião, patinando, o cara tenta controlar o motor com a embreagem. E um foco nosso era não encostar na embreagem. Era só acelerar que o motor não morre. A moto é forte, ela vai babá, babá, babá e vai. Você tem que pensar em tudo, né? Não adianta... Você não pode ficar sem embreagem em um lugar desse. E a gente não teve durante a embreagem toda. Em segunda acelerando? Em segunda, às vezes em alguns casos primeira, mas... Só aquela troca de marcha, mas não sendo embreagem. Vai embora. Depois você vai pegando o jeito, daí você vai andando a 50, a 60... De pé na moto, de pé, de pé, de pé, mas é difícil. No começo, no começo, na verdade sim, é o que eu falo. Vai caranguejando. É, vai caranguejando, né? Primeiro ali, até pegando uma confiança e vai melhorando, né? Ali é uma escola, na verdade. É verdade. É uma escola. Bem melhor que qualquer curso off-road. A minha vida de off-road se divide em antes do jalapão e depois do jalapão. Isso aí acho que o jalapão também foi marcante para ele, né? Ali é divisor de águas. Não, e outra coisa, tem que estar bem preparado fisicamente, né? Porque o desgaste é grande, né, Tô? Tem, tem. É grande, pensar em água, levar tudo. Tem uma coisa importante, que é água, água. Você imagina o calor do Tocantins, que é um negócio, assim, fenomenal. E lá você não tem estrutura, né? E a gente tem que aproveitar que a gente tem um psicólogo aqui. E o psicólogo tem que estar lá em cima, cara. Porque se você começar a tremer na base, você volta. É, você tem que estar muito preparado. Você tem que estar bem preparado, porque não é fácil, tá? Não é um negócio fácil para se fazer de moto. É muito difícil. Então, você tem que já ir preparado, sabendo que você vai enfrentar muitas diversidades e coisas que você nunca viu na sua vida. Então, para mim, foi uma superação também. Que bacana. Aí, fizemos... Vamos falar agora do lado de Mateiros, né? Ponte Alta Mateiros, que é o must do jalapão. Eu acho que é uma das estradas mais difíceis do Brasil. Ela é uma estrada estadual mesmo. É uma TO, né? TO, não lembro o número agora. Se eu não me engano, acho que é TO231. Se não me falo a memória. Mas depois a gente pesquisa aqui e já confirma. Mas ela liga... Ponte Alta Mateiros são mais ou menos 170 quilômetros de uma diversidade que não cabe na sua imaginação. Na verdade, Rafael, são 230 quilômetros. É, o meu roteiro está ainda na minha cabeça aqui. São 230 quilômetros de Ponte Alta até Mateiros. Numa das estradas, eu vou dizer assim, que... É, esse ano eu fiz... Piores do Brasil. Verdade. Esse ano eu fiz ela ao contrário. Eu fiz Mateiros até Ponte Alta, que eu achei mais fácil. Quanto tempo você consegue fazer? Então... Porque é demorado. Nós fizemos um planejamento, né? Nós fizemos um planejamento para acampar, porque lá tem a Cachoeira da Velha, que é uma cachoeira muito grande. E tem um casarão lá. Conta um pouco do casarão. Então, o que acontece, né? Durante esse trajeto, você tem os atrativos do Jalapão. Então, você tem lá o Cânion do Sussuapara, você tem a Cachoeira da Velha, você tem as dunas do Jalapão. Então, assim, se você pegar para percorrer esse caminho... Reto, você não vê nada. E parar, você não vai conhecer nada do Jalapão. Então, você tem que se programar para ir conhecendo os pontos. Só que se você fizer isso, você não consegue vencer esses 230 quilômetros num dia. É, entendi. Entendeu? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma programação para fazer um camping num lugar chamado Casa Grande, que é um antigo ponto de apoio do governo do Tocantins, que eles tinham naquela região, que hoje não tem mais nada lá. Mas ficou a estrutura de barracão, tem um morador local que ainda fica por lá e ele permite que você acampem lá debaixo dos barracões. Que legal! E água. É, aí você tem uma estrutura de água, algumas coisas você consegue ter ali. Mas é a única, única, única opção. A única base, assim. É, a única base que você poderia utilizar ali na região. Então, nós optamos por ficar ali justamente para poder aproveitar mais os destinos ali que a gente tinha durante a estrada, né? Tinha os atrativos. Então, a gente ficou acampado uma noite e foi um do céu mais estrelado que eu já vi na minha vida. Que legal! Eu vi um negócio, assim, fantástico, né? Que você está em pleno ali no coração do Brasil, do Cerrado ali, né? Aquela região ali. E você olhava para o céu, você não tem cidade próxima, né? Então, foi uma experiência muito bacana. É, ali a Cachoeira da Velha é um dos pontos que não dá para perder, que nem é para o Jalapão. E também tem a prainha ali, né? É, tudo uma... É, curte mesmo uma tarde e tal. E lá é muito importante falar também da consciência de você não sujar as coisas, cuidar do seu lixo, tudo. Sim, sim. Porque isso aí muita gente respeita, né? Quem tem acesso lá são pessoas bem conscientes, né? Que a gente não vê, assim, não vê em nenhum lugar. É, e é um pedaço do Brasil, né? Vale lembrar que é muito pouco explorado, né? Muito pouco. Eu acho que agora, em maio desse ano, teve uma reportagem grande sobre o Globo Repórter, inclusive sobre o Jalapão. No Globo Sate também, né? Mas até, vamos estar falando aí de meses atrás, o Jalapão ainda é desconhecido, né? Conhecido como o deserto das águas. Aí quando você fala para as pessoas, ó, você conhece o Jalapão, você fala, mas fica onde? Fica no Brasil? Exatamente. Ainda é um lugar bastante inexplorado. Então, desse ponto que a gente acampou, fizemos um arroz carreteiro lá, né? O Jesus que cuidou lá. É, Jesus, o nosso cozinheiro. Jesus cuidava muito bem, né? Vocês foram com o Jesus, para falar o quê? Jesus cuidava muito bem. Jesus era o nosso cozinheiro lá. Foram bem acompanhados, né? Foram com o Jesus. É, o Jesus fez um arroz carreteiro. Até cozinheiro o Jesus, né? Opa, sensacional. Aliás, um abraço para o Jesus, que é o nosso cozinheiro oficial, e fez um belo de um arroz carreteiro com um charque de ovelha. Isso aí mesmo. Abraço, Jesus! Abraço! A garotinha, né? Aí, no outro dia, a gente, depois do acampamento, a gente acordou, né? Aquela coisa, montar a moto, tudo, de novo, né? Aí, dali, acho que tinham 30 quilômetros para voltar para a estrada principal, né? É, e uma coisa importante também, a gente levou um pouco de combustível. Sim, verdade. Porque, apesar das motos terem uma autonomia ali, que seria na casa de uns 300, 350 quilômetros, a gente era melhor. A gente não sabia o quanto a gente ia exigir das motos, nem... O quanto ela ia consumir, né? Consumir nesse trajeto, né? Porque, às vezes, marcha baixa, né? Se gasta, consome muito mais, né? É importante também falar do calor, as roupas apropriadas, né? Sim, sim. Nada de jaqueta de cordura, nada disso, né? Esquece tudo isso, né? É, roupa de trilha, basicamente roupa de trilha, muita água. Nesse rio aí que a gente teve acesso, aí você podia tomar água direta. Aliás, a maioria dos rios do Jalapão são rios... São nascentes, né? Lá, se não me engano, forma a bacia do... Também ajuda na formação da bacia do rio São Francisco e do rio Tocantins. Então, uma região repleta de água, apesar do calor, do clima de deserto, ela tem muita água. E o pessoal consome a água de lá diretamente, porque a qualidade é excelente, né? A gente pegava, mergulhava, caminhava o beck no rio, enchia... Enchia de água e mandava ver. Vambora, porque, aliás, porque eu não tenho outra opção, né? É, ou era isso... Ou ia morrer de sede. Que legal, né? Então, nós tivemos que abastecer esse trecho, assim, acho que não precisa. Hoje, eu passei, agora esse ano lá, eu passei reto, não me preocupei com isso. É, mas dependendo da autonomia da mota, é bom levar... Ou, pelo menos, se você tá num grupo, você pega e leva um galãozinho de cinco... É o que nós fizemos, né? Nós levamos um galãozinho de cinco litros, dividimos entre as motos ali... É, daí também, no meio do caminho, a gente, pra aliviar peso, né? Já catamos, colocamos no tanque, né? Pra eliminar... E lá sempre com o intuito, né? De eliminar o máximo possível de peso. Sempre. Pra poder andar melhor na areia, né? Aí, nós saímos do camping, voltamos pra estrada e fomos até Mateiros, né? Que é o trecho mais difícil, eu acho que é dessa cachoeira aí, né? Desse camping até lá, que de Ponte Alta até Mateiros, a estrada vai ficando ruim e chegando em Mateiros, né? Que lá é... eu falo que tem uma cabeça de burro plantada a cada dez metros, ó, que é muito complicado a estrada. Mas em Ponte Alta é mais fácil. E ali naquele trecho, né, do retão, tem um retão infinito de areia, que você olha, você não vê o fim. E a Serra do Espírito Santo, que é o marco do Jalapão também. E ali que o Jesus tomou o terceiro tombo dele, tomou um tombo feio ali. E a gente ficou bastante preocupado, foi um momento tenso ali que a gente viveu. É, porque você passa um filme na sua cabeça, né? Por que que eu tô fazendo aqui, né? É, é essa parte que o psicológico leva a gente ao extremo. Eles falam, caramba, né? É, o Jesus muito psicológico dele, muito top. Mas o Jesus é fantástico, ele teve toda a experiência dele de vida, é um cara já vivido. Ele soube lidar com aquela situação, mesmo, né, depois nós fomos saber mais pra frente que ele já tava com costela quebrada. Então foi um negócio sério, mas ele conseguiu reagir de forma positiva. Ele conseguiu fazer a parte mais difícil do Jalapão. Sim, eu considero que ele fez o Jalapão, entendeu? Porque ele realmente foi guerreiro. Jesus foi muito guerreiro, porque não foi um tombo, foi um arremesso, literalmente. Porque a areia era muito traiçoeira, né? Eu imagino. Se você anda devagar, é complicado. Se você anda um pouco mais rápido, é melhor. Mas também, qualquer queda também... E lá tem um negócio chamado, é, puaca. O que é puaca? É um buraco na areia e ele tá coberto por pó. Então você não consegue enxergar ele. Mesmo andando de pé e tal, você não vê. Então ele é uma surpresa, entendeu? Então se você vier ali, dependendo como vier, a moto faz uma catapulta mesmo. Se a suspensão não copiar legal, ela te faz uma alavanca e você voa mesmo. E aí, a gente teve essa experiência aí. Bom, pessoal, vamos de rock e roll rapidinho? Vamos lá, vamos lá. Uma música só e voltamos já já, porque é muita história, muita coisa legal. O tempo, olha, seis e meia já, passa rapidinho, dinho, dinho, né? Pessoal, voltamos já já com a terceira parte desta super entrevista. É bacana demais. Vamos marcar até uma segunda entrevista pra gente... Parte dois, né? Vamos lá. Porque é muita coisa, né, cara? Sim, a gente tem... Duas horas ficou pouco pra gente. Tem Argentina, tem Chile. Putz, legal. Mas voltamos já já. Pessoal, não saiam daí. Voltamos já já. É rapidinho, dinho, dinho, dinho. Não é agora, Tinho Ventura. É isso aí, pessoal. Rádio Free, Free, Free Ventura. É su, su, sucesso, pessoal. Red Hat Speed Shop. A única oficina especializada em Rally Bateson da região com dinamômetro. Revisão, performance, pinturas, customização de motos e capacetes. Roupas, peças, acessórios, bar e tattoo studio. Rua Adolfo, Gris do Santos, Sanky 36, Jardim Piratininga. Sorocaba. Fone 3411-6995. Nossa fanpage, Flathead Speed Shop. Acesse nosso site, flathead.com.br. Sorocaba. Sorocaba Harley Dateson. Super promoção no mês de setembro. Toda linha zero quilômetro 2016 com taxa especial de 0,99 ao mês. Mais redução de preços em até 10 mil reais. Seminovas com condições exclusivas. Entrada de 30% no cartão de crédito em seis vezes sem juros. Mais saldo financiado em até 60 meses. Maior garantia em seminovas do Brasil. Seis meses. Sorocaba Harley Dateson. Transforme seu sonho em metal. Endereço. Avenida do Aguirre. 2122 Sorocaba. Fone 153333-1888. O site sorocabahd.com.br. Programa Hamilton Moto Aventura. Muito rock and roll e super entrevistas. Su, su, sucesso pessoal. Estamos de volta, pessoal. Programa Hamilton Moto Aventura na Rádio Fritura. A rádio de todo mundo. É isso aí, pessoal. Isso aqui hoje com a presença dos nossos queridos amigos Neto, né? E nosso querido Rafael Gimenez contando essas super aventuras aqui do off-road. Vamos falar dos nossos patinadores também. Esqueci de ter os patinadores agora. É tão bom que está a nossa conversa. Patrocínio Flathead Speed Shop. A única oficina especializada em Harley Davidson. Com dinamômetro, pessoal. Promoção. Faça a sua troca de óleo e revisão. Conosco que ganhe uma linda camiseta. E também Old Kick Custom Bar. Torne seu sábado custom. Su, nesse sábado, dia 8 de outubro. A banda Sabatella vai botar todo mundo para dançar. Muito rock and roll, pessoal. Não percam. Su, e também Sorocaba Harley Davidson. Super promoção. Toda a linha 2016 com taxa especial de 0,99 ao mês. Mais redução de preços em até 10 mil reais. Um exemplo, Iron 883 2016 0km de 42,900 por 38,900. Taxa de 0,99 ao mês. Entrada de 19.450, mais saldo em até... Saldo em 24 de 952, pessoal. Apenas 952. Realize seu sonho. Bom, vamos voltar aqui, né, meu? A nossa super entrevista. Eu, 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 eu não vou falar. Eu não vou falar. Garotinho, você já falou demais aqui. Não é. Eu só queria falar para o neto que eu vou começar a preparar meu equipamento. Vou arrumar minha câmera do Harley, separar comida para a Valentina. Vou ter que levar muita comida para ela. Ih, garotinho, aí não dá certo, hein? Comida você pega no caminho. O legal é ir explorando a culinária também. É, a Valentina vai comer tudo que dá para ela. Não, a Valentina está de dieta. Dieta? Que dieta, garotinho? Sabe por quê? Eu quero voltar para a minha escola cheia de histórias e aventuras. Ah, isso você vai ter. Vai ter bastante, né, Neto? Muita, muito. Muita aventura. Aí, Neto, as gatinhas vão ficar paradas na minha. Esse garotinho, hein? É terrível, né? Esse garotinho, eu vou contar para você. Garotinho, chega. Chega, chega, chega. Chega, chega, chega. Vamos voltar, Netão? Vamos começar a falar? E aí, a minha charada? Não, garotinho. Você chega. Você não... A sua charada só derruba a gente. Não, chega de charada. Chega, chega, Netão. Pelo amor de Deus. Ah, eu fiquei uma semana. Fica mais uma. Agora o Netão vai falar. Neto, vamos continuar falando. Tem muita coisa ainda. Pouco tempo e muita coisa. Vamos lá, vamos lá. Vamos finalizar o gelapão. A gente já vai para a América do Sul. Vamos lá. Demorou. Continua. Vamos lá. Então, nós estávamos ali na próxima saída do Espírito Santo, onde o Jesus sofreu lá o terceiro tombo e deixou a gente bastante preocupado, né? É, daí chegamos lá e detectamos que ele quebrou umas costelas, né? É. E o Jesus acabou abandonando ali a expedição, apesar de que ele fez o gelapão. A parte mais difícil ele fez. A parte mais difícil que o gelapão ali, na verdade, é de Ponte Alta do Tocantins até Mateiros. E aquela estrada ali é para os guerreiros, né? O Jesus foi guerreiro e conseguiu concluir. E aí ele acabou voltando para Brasília, né? Devido aí o acidente dele lá. E nós seguimos eu, Rafael e Vandão. É, daí a gente fez a parte do gelapão ali, as cachoeiras maravilhosas que tem ali, os fervedouros, né? É o lugar mais bacana do gelapão. É, a cachoeira da formiga. A cachoeira da formiga. É uma água de uma cor assim... Não existe, cara. É um negócio incrível. Verdade. Vale a pena. E para chegar lá o acesso também é bem divertido. Cachoeira da formiga. Cachoeira da formiga. Apesar que eu não vi nenhuma formiga lá, viu? Eu também não sei por que essa história. Mas deve ter uma história, óbvio. Mas a água é linda, linda. E lá também, nesse mesmo dia, a gente visitou a comunidade da Mambuca, né? Que é a comunidade do capim dourado. Eles fazem artesanato com o capim nativo, né? É, é um capim típico ali da região do Cerrado, né? Acho que não é só no gelapão que tem. Mas essa comunidade, eles fazem um trabalho artístico em cima do capim. Então, você tem bolsa, você tem chaveiro. E, na verdade, nosso troféu do gelapão é você buscar o seu chaveirinho para pôr na moto, né? É um chapéuzinho feito de capim dourado que levou muito custo para a gente conseguir. É, simboliza ali para a gente conseguir um troféu ali. Que legal, parabéns. E também, ali tem toda uma árvore genealógica da família, né? Eles vieram imigrantes do sertão da Bahia, né? É bem tradicional essa comunidade lá. Quem vai lá é bem impactante, assim, né? É um contraste de vida. Nós almoçamos nesse povoado. Galinha Caipira. Galinha Caipira. Que delícia. Tem a parte boa. A gente sofre, mas nem tanto, viu? Tem de, tem de. Tá certo, tá certo. Aí saímos do gelapão, fomos até Pedra da Baliza, né? Que é um marco ali. É, daí já, já, na verdade a gente saiu, né? O nosso roteiro, ele previa a gente se iniciar em Ponte Alta e até Mateiros e seguir em frente, né? Não voltar. Então a gente seguiu para o sentido do extremo oeste do Baiano ali. E tem uma divisa ali entre... Comunidade do Panambi, né? É, do Panambi. A gasolina mais cara do Brasil. Mais cara do Brasil. É isso aí. 4,70 naquela época. Exatamente, isso foi em 2015, né? Isso. E a gasolina era 4,70. Você imagina agora... Também estradas bem complicadas de se fazer ali, mas divertindo. E daí a gente passou nos Rios Azuis, né? Que é, como é o nome da cidade, né? É, próximo, depois de Dianópolis, né? É, e lá tem os menores rios do mundo, né? Azuizinhos. É, o Rio Azuis, que também é sensacional. Inclusive toda essa história que a gente está contando aqui, está gravada em vídeo e está lá no meu canal. Que legal. Galera quiser conferir... Fala novamente, né? Galera quiser conferir... Youtube.com.br Neto Sorocaba. Exatamente. Aí, pessoal, youtube.com.br Neto Sorocaba. A gente tem os 5 episódios lá que relatam, né? Toda a trajetória. E aí tem, inclusive, todo o roteiro. Às vezes a galera quer... Ah, não, por onde começa? Por onde eu faço? Lá tem uma ideia, né? Para quem quer conhecer um roteiro aí de 8, 9 dias. Dá para fazer. Que legal. Isso aí. E aí o Rafa também esteve lá esse ano, né? Esse ano deu uma passadinha lá. Eu, um amigo aqui de Sorocaba. Mas nós exploramos também Chapada Diamantina e o norte de Minas ali. Visitamos um parque do Peruassu. Que é um parque que não está aberto à visitação. É uma das cavernas maiores que tem no Brasil aqui. E tem também pinturas rupestres, né? Um lugar sensacional de fantástico. E dali para cima a gente fez tudo off-road. Deu mais de mil quilômetros de off-road. E chegamos no Jalapão por um outro caminho, né? Eu não queria fazer ponte alta. Eu queria chegar lá por um outro caminho. E foi muito bom também. Esse ano foi... Quanto deu de off-road? Quantos quilômetros? Deu mais de mil. Deu mais de mil. Só off-road? Off-road. A viagem inteira deu uns seis mil, mas foi uns mil... Para mais de mil foi. Já pensou, Yuri? Mil de terra. Nossa, não. Off-road. Eu não estou acostumado, não é? Não sei se eu ia aguentar, não. Aí você chega aqui, liga para o Thais Motos lá para lavar a moto. Ele fica naquela dúvida de aceitar ou não. É verdade. Tem que lavar umas cinco vezes. O Tomás é testemunha. Ele sempre chega em uma aventura e leva lá para ele. Ele leva para ele lá. Imagina como fica, cara. Imagina. Mas bacana. Quer dizer, mil de off-road. Quer dizer, muito legal. Quantos dias, Rafa? São doze dias essa viagem, mais ou menos. E sempre dormindo. Essa vez nós não acampamos, mas sempre dormindo até em casa de pessoas comuns, assim, que às vezes eles abrem, né? E a gente pegou a época de São João lá, né? E o norte dá muito foco em São João, né? Eles realmente curtem. Então a gente pegou aquelas festas juninas com fogueira enorme e tal. Foi uma experiência legal para caramba. Aliás, essa é outra parte da viagem, né? Que é a parte cultural. Contraste, né? Contraste, culturas ali que você... É impressionante como você come bem e com pouco dinheiro e dólar também. Mas nós vamos marcar uma próxima entrevista? Rapidinha. Vai ser logo. Vamos marcar para detalhar mais essas viagens, viu, Rafa? Não, legal. Porque aí você já pegou o perfil do programa e você detalha mais. Sim. Onde você começou, o lugar onde você parou. Porque tem muita história bacana para contar e o nosso público adora isso, entendeu? Legal. Então vamos voltar e vamos... Parte 2, entendeu? Vamos para a América do Sul? Vamos, vamos então. Vamos lá. Eu vou começar aqui com a América do Sul que eu fui em 2014 e eu peguei muitas dicas com o senhorzinho lá que anda de moto, esqueci o nome dele. Ele já veio aqui fazer entrevista. O Godoy. O Godoy. Ele me deu muitas dicas, né? Eu fiz a parte do Atacama lá, fiz Chile, Uruguai. Depois foi uma viagem legal. Mas acho que a gente tem que dar mais foco aí para a viagem do Neto aí que é um negócio meio inédito. É, Neto. Você foi para um lugar que apenas duas pessoas foram? É, na verdade o nosso projeto lá chamava Em Busca del Passo Maia, que é a última fronteira do Chile, uma das últimas fronteiras do Chile com a Argentina, né? Na Patagônia chilena. E nosso objetivo era tentar cruzar essa fronteira, porque é uma fronteira que tem os desafios, ela tem muito rio. Então a gente não tinha certeza se a gente ia conseguir chegar lá e cruzar a fronteira, né? Então a gente ficava naquela sensação que foi, pô, será que vai dar pé? Será que não vai? E lá a gente tem histórico aí que poucas pessoas conseguiram fazer essa travessia de Acho que tem registro de dois, né? É, dois espanhóis, né? Dois espanhóis. Daí eu achei alguns registros aí que teve um cara do Clube XT600 que também chegou lá e bateu com a cara na porta. É. Mas o Quilão, né? Que ajudou. Na verdade, nessa viagem estava comigo o Fábio Quilão, que é um parceirão também de viagem, que é amigo nosso. Ele é um roteirista de mão cheia, ele consegue fazer uns roteiros assim. O Quilão é uma pessoa fantástica também, vale a pena de repente ele vir conosco aí também. Traz ele, traz ele, o próximo. Tá convidado. Pra gente falar um pouquinho com mais detalhes, mas a gente viajou durante 28 dias, 14 mil quilômetros e cerca de quase 2 mil quilômetros de off-road. Meu Deus. Sempre priorizando o caminho off-road. Então a gente tinha a opção de ir por asfalto e por terra. A gente escolhia por terra. Certo. Sempre priorizando. Fez a carreteira inteira, né? Fez uma carreteira austral, que é uma das estradas mais belas do mundo aí, tá? Entre as 10 mais bonitas do mundo. Muito motociclista do mundo inteiro vem fazer, é tipo, é um negócio pra se pôr no currículo. Eu quero fazer ainda. É, e a gente partiu do quilômetro zero dela, que fica importante. E seguimos até Vila Orrindes, que é a última cidade ali, a fronteiriça de Chile com a Argentina. E fomos em busca do Passo Maio. Porém, a gente chegou numa época lá que a gente tinha, né, um pouco de receio se os carabineiros do Chile, né, que são a polícia lá que regulamenta, se eles iam permitir que a gente fizesse cruzar a fronteira. Porque é uma área de risco, né? Tem muito rio e nós somos no final do verão. Então tem muito de gelo, de neve, os rios sobem, né? Isso. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu atravessar o Passo Mar porque os carabineiros não deixaram. Mas, só o fato de chegar até lá, pra mim, pro quilão, com certeza já foi uma grande aventura. Fizeram vários campings, né? Fala aí o quanto de gasto que vocês tiveram, que foi o mínimo... Inclusive, o legal que dessa viagem, sabe, Amilto, que nós planejamos fazer uma viagem de baixo custo. Porque todo mundo acha assim, ah, pô, como é que vocês viajam de moto? Vocês ficam em hotel, vocês comem bem. Olha, existe a possibilidade de se dormir bem. Mas, num passeio como esse que a gente se programou, a nossa ideia era estar mais próximo da natureza, mais próximo daquela vida mais rústica, né? Então, a gente acabou optando por ficar sempre em um hostel, que é onde você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas de outros países. Então, não tem uma estrutura de hotel. Você fica com a possibilidade de conversar com outras pessoas de outros lugares. Então, a gente encontrava muita gente nos Estados Unidos, muitos europeus. Muita gente de bicicleta também, né? Muita gente de bicicleta, dando a volta ao mundo, famílias. O cara tava com a família dele ali, imagina só. Verdade. Ele, a esposa, o filhinho, de bike pela América do Sul, entendeu? Conhecemos o nosso amigo lá de Dubai. Eu fizemos uma amizade com um grande figura chamado Wissam, que ele é de Dubai. Ele tava percorrendo, dando a volta ao mundo de moto. E a gente teve o prazer de conhecê-lo durante a carreteira austral. Volta ao mundo. Sim, e ele rodou com a gente sete dias da viagem. Ficamos amigos. Inclusive, depois, quando terminamos a viagem, voltamos pro Brasil, ele ainda tava percorrendo a América do Sul. Ele passou pelo Brasil. Recebemos ele em Sorocaba. Recebemos ele aqui em Sorocaba. Desmontamos a KTM dele inteira na casa do amigo nosso aqui, pra dar uma revisão geral, né? É, nós demos todo o suporte. Ele foi pro Jalapão, quase se ferrou. Foi pro Jalapão. Teve uma história também lá. Teve problema com falta de água. Teve um perrengue lascado. E é isso que a viagem proporciona, né? Ela extrapola os limites. Que você acaba fazendo amizade. Que vai pra vida toda, né? Inclusive, ele falou, olha, eu vou terminar a minha jornada aí. Ele tá voltando do Alasca. E depois ele vai pra África e vai finalizar lá em meados de 2017. E tá convidando nós pra andar lá pra... Ele vai pra Dubai. Ele falou, não, quero receber vocês na minha casa. Então, assim, esse tipo de intercâmbio que é um negócio legal... Mas ele é árabe? Ele é árabe? Ele é. Ele é... Ele é... Se não me engano... Não come nem porco. Não, ele... Ele é do... É do Paquistão. Paquistanês. Ele é do Paquistanês. Mas ele mora em Dubai. E saiu pra essa viagem. Mas, enfim... Quanto tempo ele tá viajando? Porque ele volta ao mundo? Quando nós conhecemos ele, ele estava completando dois anos de viagem. De viagem. Dois anos. Nossa senhora. É. Dois anos de viagem numa KTM. É. É aventura, não. Ele é dono de concessionário. É. E ele é empresário, né? É empresário. E decidiu... Tem... A esposa dele e o filhinho largou. O filhinho lá com... Recém-nascido e... E foi... Foi realizar essa aventura. Sozinho. Sozinho, cara. Sozinho. A bagagem dele é impressionante, cara. Mas ele é um cara muito... Muito organizado. Organizado, né? E no mínimo do mínimo. Sempre no mínimo do mínimo. E conhece muito de mecânica também. É. Então, tá bem preparado, né? Pra essa aventura. Mas aí, voltando lá... E que moto que ele tinha? Uma KTM 1190. E aí... Que legal. Ele é corajoso, né? Corajoso. Mas ele... Tá, tá... Agora deve estar aí nos Estados Unidos, embarcando lá pra África. Vamos lá. E aí, nós conhecemos ele ali naquele trecho de carreteira. Depois que nós descemos aí até a Vila Rinks. Voltamos. E fomos até Ushuaia. Aí chegamos no Ushuaia, que é o fim do mundo, né? E depois retornamos ali. Na verdade, nós descemos pelo Pacífico e subimos pelo Atlântico. Pela Ruta 3 até Buenos Aires. Depois chegamos no Brasil. Então, foi assim uma viagem marcante. Porque a gente planejou fazer com baixo custo, né? Então, a gente só ficava em hostel. Quando dava pra acampar, a gente acampava. 14 mil quilômetros, trocar pneu. Trocar pneu. Eu tive um episódio de um pneu furado. Trocar óleo no caminho. Mas eu acho que essas coisas vão ter que ficar pra um próximo bate-papo. Porque tem muita história, né? Você tá falando de 28 dias de história. Não, nós vamos voltar. Esse aí tá no canal também, né? Muito bem editado. É um pra gente detalhar essas viagens. Porque é maravilhoso. Porque a pessoa... Porque o nosso telespectador, ele quer aprender. Quer conhecer. Porque vocês encorajam, né? Porque o que acontece hoje é falta de informação, né? É a insegurança, às vezes, né? Que a pessoa tem vontade, mas tem medo por causa da insegurança. Porque, principalmente, você tá em outro país, né? Não, e é possível. E digo mais. É possível fazer com pouco dinheiro. Às vezes a pessoa fala, pô, eu não vou porque eu não tenho grana. Mas não é a realidade. É possível, sim, fazer com pouco dinheiro. Com uma moto simples. Com um planejamento. Com uma moto simples. E não requer nada demais, entendeu? Aquelas velhas dicas, né? Quanto à moto, você tem que conhecer o mínimo da moto. Quanto mais você conhece, mais é a melhor moto pra você. E o psicológico, né? Você tem que sempre focar no que você vai conseguir. Tá preparado pra diversidade. E é bom ter a parte da família também, né? Você sai, você tem que informar onde você tá. Hoje em dia, WhatsApp e tudo mais. Isso aí faz também... E aí tem que ter o suporte em casa, né? As nossas esposas. Tem que ter também um alvarado. Aliás, mandar um abraço pra elas, porque não é fácil. Um abraço pra ST. Também ficar... Marido aventureiro não é fácil, não. É, não é fácil, não. Aventura off-road ainda, principalmente. A minha viaja comigo ainda, de vez em quando, a gente vai pra praia. Agora vamos fazer uma viagem pra Minas. É que o cara ainda é uma coisinha. É, mas não é fácil. Não adianta, porque conhece vocês motociclistas. Depois casa com motociclistas. Não adianta, né? Aprenda a gostar de moto também. Isso que é legal, né? Com certeza. Agora, essas viagens suas off-road, isso aí é... Isso é pra poucos. Isso é pra... Eu falo pra você, pra poucos. Porque viagem normal, qualquer um. Mas off-road é um negócio que tem que estar preparado fisicamente, tem que conhecer trilha. Teve aquele dia lá que eu encontrei vocês em Poços de Caldas, né? Isso, aí tava indo. A gente tava em cinco KTMs lá, fazendo uns off-road. Lá passou umas cem Harley's, cara. Mas foi bonito de ver o comboio. Nós ficamos de pé, todo mundo cumprimentou e tal. É, e depois descobri que era de Sorocaba. Eu tava na frente, eu tava na frente. Exatamente. Eu tava de road capital, mas na frente, né? A gente vai avançado, abrindo, né? E aí, se passar, eu levantei a mão pra vocês. Complementar. Mas deu mais cem motos. Achei bonito, porque tudo laranja, né? Acho lindo. Eu já gosto de laranja, né? Tudo branco de laranja. Tudo lindo, né? As KTMs são lindas. E o legal é que a turma mantém isso daí. Todo mundo se cumprimentar e tal, né? Hoje em dia, você às vezes cruza com outros motociclistas na estrada. Aí o cara não cumprimenta, né? Você dá com a mão, ele... E daí volta aquela... Não tem concorrência, né? E aliás, nessa verdade, o que a gente mais conheceu foi motociclistas fazendo, percorrendo os mesmos caminhos. Então, é legal. Porque quando você sai da tua casa e vai, você vê que realmente, ó, tem muita gente fazendo, né? Às vezes você fala, pô, faz isso aí. Netão, Rafa, eu queria agradecer você, né, cara? Porque vão marcar outra, pra gente falar mais. Agora vocês pegaram o perfil, pra gente vir, vai detalhar cada viagem, cada aventura, que é muito legal. Você tem muita história pra contar. Dá até pra escrever um livro, tranquilamente. Agora, eu queria paralisar você por todas essas super aventuras, né? Off-road. Eu agradeço de coração a presença de vocês aqui. Foi muito bom. O Rafinha falou que não ia falar. Falou pra caramba, né? Não tá vendo? É, isso aí. Fala pra galera aí, que quer acessar o meu canal, quer conhecer, né ou não é? É. Acesse o canal, o canal do Neto. É youtube.com.br Neto Sorocaba. É, garotinho. Ele decorou. Mas legal. Então, obrigado, cara, pelo carinho. Obrigado pela atenção. Rafinha, brigadão. Sucesso pra vocês. E até o próximo programa. Se não for nesse mês, no final do mês, no outro mês, nós estamos juntos novamente. Quem quiser trocar ideia com a gente, adicionar no Facebook, aí procura a gente. A gente tem várias dicas de roda. Dá o Facebook, Rafinha. Facebook. O meu é barra rafaelgiminis.net. É isso aí. É o meu, é o Nápio Neto. É o Nápio Neto. Legal. Legal. Bacana. Bom, obrigado pelo carinho, pela atenção. Vamos com Deus, entendeu? Até a próxima entrevista, se Deus quiser, que nós temos muita coisa pra falar, porque é muito assunto, né? Então, queria também agradecer a todos aí, o pessoal, pela audiência. Na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro, serão os nossos entrevistados, serão os Amigos do Passo, o grupo de Amigos Apaixonados por Fusca, Carro Antigo, vai estar aqui com a gente, prestigiando o nosso programa. Acesse também as nossas mídias no Facebook, na mídia social, no Facebook, facebook.com.br Hamilton Santos, ou o programa Hamilton Moto Aventura. Eu queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, né? Toda semana aqui, junto com a gente. E, garotinho, valeu, né? Hoje você até que, Yuri, até que ele foi mais ou menos nas piadas, né, Yuri? Não, é, hoje ele até que foi bem, você saiu bem. Ah, nossa, obrigado, Yuri. Eu queria também agradecer, a minha voz não tá saindo hoje. Jane, o que será que tá acontecendo? Ah, não sei, garotinho, será que você não falou demais, não? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Jane, você seja sempre bem-vinda. Obrigado, garotinho, você é muito gentil. Você ilumina nosso estúdio. Ah, obrigado, viu? Você é muito, muito gentil. Esse garotinho é sem vergonha, né, Yuri? Ah, não, ele não perde tempo. Não vale, não vale nada, né, Tão? Cada chance que ele tiver, ele vai aproveitar. Não vale nada, né, Tão? Esse garotinho... Chamo você de dojão, Rafa de dojinho. O que é um pedido, não? Esse aí... Polarinho? Polarinha. Polarinha. Chamo o Rafa de polarinha, você de dojão. Mas tá bom, pessoal, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser. Segunda-feira, das 17h e 19h, com o programa Milton Moto Aventura, na Rádio Fritura. Muito rock e roll e super entrevista. Patrocínio Flathead Speed Shop e também Old Kick Custom Bar. Torne seu sábado custo, nesse sábado, dia 8 de outubro, a banda Sabatella. Não percam, pessoal. E também Sorocaba Harley Davidson. É isso aí, pessoal. Fique com Deus e a luta continua, pessoal. Obrigado a todos. Não é, Garotinha Aventura? Rádio Fritura! É su, 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 sucesso, pessoal!